Esse é o look do dia pra começar a fazer o quê? Cortar grema? É isso mesmo. E aí a gente tem a... Já coloco a volta pra proteger. Coloquei o óculos pra proteger e a roupinha e uma musiquinha. E vamos lá! Olá, amigas do canal! A gente veio aqui pra mostrar pra vocês a vida como ela é. Eu tô toda bebida assim, né mãe? Eu e a mãe acha ridículo, mas eu tô preparada pra cortar grana. Então, primeiro de tudo, a gente vai dar uma olhada geral no espaço pra ver se tem um cocôzinho de cachorro, se tem pedrinhas e opins, né? Pra se não bate e vai alguma coisa no olho. E eu vou olhar tudo aqui, tá bom? Então bora! Chorro, né? E pedras. Tem que tomar muito cuidado com pedras, essas coisas, pra não vir. E uma forma de fazer as suas próprias coisas, assim, acaba animando e tem que ter um final de semana livre, vai ficar meio deprê. Bora fazer coisas. Então, vamos lá. Depois a gente vai ver o antes e o depois. Tá! Tchau! 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 Estou realizando meus viajantes de bordo, parece que alguns pingos surgiram na área, então vamos correr para terminar isso aqui antes que comece a chover. Tem buguaçu, terra de manancial, é uma benção, né? Sobe, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.